Uma mulher morreu eletrocutada após uma ligação irregular em uma bomba no Vale do Mucuri. O caso foi registrado na zona rural de Caraí. Deixa eu chamar o Fantônio Peço. Ô Fantônio, ficou confirmado que é por causa de ligação irregular realmente, amigo? É, Nicomélius, infelizmente sim. Infelizmente sim. A dona Marlene Alves Ferreira, de 44 anos, foi encontrada morta na casa dela. O marido, quando chegou em casa, já encontrou a mulher caída no quintal, no terreiro. E segundo o que foi apurado, isso por conta de uma ligação irregular da bomba. Ela foi fazer a ligação, restabelecer a energia para a bomba que puxava a água para a caixa d'água da casa. E ela não prestou atenção que o fio desencapado, aquela que a gente chama de gambiarra. Vamos falar o palavreado que o povo entende, né? É uma ligação irregular também conhecida como gambiarra. Isso porque a fiação, ela fica exposta no terreno e com a passagem de animais sobre, ou embaraçam no fio e aí arrebenta. Aí o pessoal vai lá, passa fita isolante, passa durex, passa fita crepe. Dá um jeitinho lá, só emenda o fio daquela torcida, né? E por conta disso, segundo informações, às vezes acontecia o desligamento da rede de energia, a bomba parava e a dona foi lá tentar restabelecer e não observou que o terreno estava molhado e acabou sofrendo a descarga elétrica. Então, Nicomédias, inclusive a CEMIG tem, até mesmo na Companhia Energética de Minas Gerais, tem um programa de segurança com o usuário. E é justamente para evitar esse tipo de situação que as pessoas verifiquem a qualidade das ligações ao utilizar o equipamento que está dentro d'água ou com o terreno úmido, que observe isso para evitar esse tipo de situação, Nicomédias. É, a água com a eletricidade, né? E a água, aí dá problema mesmo, né, Fantônio? Nossos sentimentos são os familiares, né? Bastante cuidado, viu, gente, com isso. Que tristeza, né? Obrigado, Fantônio e Peço. Daqui a pouquinho ele volta.